Eu vou achar um tempo, você te pisca, achar? A gente não sai que vem. E a armeira só seme, meu amor. Só alguém. Não, não sei seme. Não, não sei seme. Vamos ver. De que você me faz? Não sei seme, seme seme. Você me deu a semea? E aí. Você tem a armeira só? Não. Não. O que você sente? Não sei. Não sei. Você tem a semea? Você tem que você tem todo para mim. Não deixe-o, como é? De que? Não sei mais dizer nada. Não sei mais dizer nada. Não sei mais dizer nada. Mas o psicologista disse que não tem que dizer isso. Não sei dizer nada. Não, não sei dizer nada. Sim, todo, adicante, todo. De que você diz isso? Não sei. Não sei mais dizer nada. Não sei. Você fala comigo? Eu não sei. 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 Fui, 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 Fui. Fui, 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 Fui. Fui, 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 Fui. Fui, Fui, Fui. Fui, Fui, Fui. Fui, Fui, Fui. Fui, 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 Fui. Fui, 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 Fui. Fui, 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 Fui. Fui, 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 Fui. Fui, 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 Fui. Fui, 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 Fui. Fui, 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 Fui. Fui, 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 Fui. Fui, 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 Fui. Fui, 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 Fui. Fui, 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 Fui. Fui, Fui, Fui. Fui, 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 Fui. Fui, 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 Fui. Fui, Fui, Fui. Fui, 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 Fui. Fui, 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 Fui. Fui, Fui. Fui, Fui, Fui. Fui, Fui, Fui. Fui, Fui, Fui. Fui. Fui, 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 Fui, Fui. Fui, Fui. Fui, Fui. Fui, Fui, Fui. Fui, Fui, Fui. Fui.